Música Bom amigo internauta, estamos de volta aqui então Mais uma vez na casa do professor Demar Ramos Carlos Torres, eu Fred Lijon Trazendo pra vocês mais um tema agora Só que hoje a gente vai direto ao Egito Fazer uma viagem no tempo E trazer um pouco sobre o que foram as pirâmides A grande pirâmide, as três grandes pirâmides A esfinge Né Cardal, o que você pode perguntar Para o Demar sobre esse aspecto Você tem curiosidade de quê? Eu tenho curiosidade, mas nós estivemos lá e ele explicou tanta coisa Foi uma alma Aquela viagem ao Egito Mas você vê, né Demar, aquelas três pirâmides Você vê que não é uma obra De egípcia De ser humano Nós, as outras pirâmides Que tem na Vale de Gisele Que são mais de 150 Sim, elas parecem mesmo Uma obra feita por humanos Mas as três pirâmides não E a esfinge também É uma monolita É uma pedra Só esculpida Quer dizer, da onde vem? Quem construiu aquilo? É, o mistério das pirâmides Ele não está pertinente no mundo profano Os egiptólogos, lógico Falo que foi o povo egípcio que fez Que ela tem 5 mil anos de existência Mas a história real Não é bem assim Não, não é bem assim Porque a história real das pirâmides A gente tem que voltar muito no passado E chegar numa época evolutiva Que nós chamamos época da Atlântida E Atlântida Era comum Construir pirâmides Tanto é que muitas pirâmides Foram criadas e construídas Em todo o território Atlântico Era muito grande Pegava do Equador para cima Não é isso? Esta segunda faixa A faixa acima do Equador Que é onde ficava a maior parte Dos monumentos Atlânticos Então nós temos pirâmides muito antigas E as pirâmides do Egito O Egito teve uma migração Que veio a 400 mil anos Antes do ano zero Cerca de 400 mil anos Antes do ano zero Do centro Onde ficava a Atlântida Que era na região do Atlântico Onde na época Existiam duas grandes ilhas Entre a Europa e a África Entre a América do Norte E a América do Sul Que tinham outros contornos Que eram o que chamavam Daita e Rolta Rolta ficava O centro da Atlântida Então eles construíram as pirâmides E usando tecnologia ufológica A tecnologia dos Vimanas E os Vimanas existem A tradição oculta fala dos Vimanas Todos os livros sagrados hindus Falam dos Vimanas Até aquela batalha do Mahavarata Isso, a batalha do Mahavarata Inclusive a doutrina secreta De Helena Rampetrova da Vavasse Também fala dos Vimanas Existe o Vimakrika Chostra Que fala dos Vimanas Três tipos de Vimanas O esférico O charuto E o prato Também o Samarangana Sutradara Também fala Sobre os tipos de UFOs Ou de Ovilis Ou de Vimanas Então são escritos Muito antigos De 3.500 anos atrás Como Vimakrika Chostra O que quer dizer Vimakrika Chostra? Quer dizer tratado de aeronáutica Vimakrika é aeronáutica Chostra é tratado Tratado de aeronáutica Como que alguém poderia 3.500 anos atrás Escrever um tratado de aeronáutica Falando de aparelhos Que se faziam invisíveis Que pairavam nos céus Se deslocavam em todas as direções Que levavam mais de 100 pessoas E que tinham 16 materiais Que nada tem a ver com os materiais atuais A vida, nada que usa na aviação E que tinham 32 compartimentos específicos E que até a descrição do motor do UFO Então isso está nos escritos De barato vai Eu tenho isso Copiado em sânscrito E feito uma versão em inglês Eu tenho parte disso E é fantástico esse conhecimento Então entender as pirâmides Eu tenho que aceitar essa realidade Então internauta Vamos partir Você pode dizer Esse cara é louco Não, não sou louco Mas você pode dizer o seguinte Eu vou considerar Que ele está falando algo Que é viável Tá bom? E em cima disso Então você vai entender as pirâmides Senão você não vai entender Nunca você vai entender Então existia uma tecnologia A tecnologia dos vimanas E os vimanas Eles eram construídos De um material chamado oricalco E oricalco é uma chapa Parecida com o cobre Chapa de cobre Mas não é cobre É um metal inteligente Intético Mistura de metais Especial Que é feito com material terreno De tecnologia alienígena Que a gente chama Ou intra-terrena Ou de povos antigos Aqui na face da terra Dos atlantes E ele tem a capacidade De levitação Capacidades de uso Para tecnologias E as pirâmides Elas foram construídas A 80 mil anos atrás 80 mil anos atrás Não 5 mil anos atrás Ou seja Muito antes do dilúvio Antes do dilúvio Elas foram reconstruídas Regaribadas Vamos dizer A 5 mil anos atrás Começaram a ser mexidas E as pirâmides Eram perfeitas Elas eram As chapas Eram perfeitas Aliás As pedras Eram perfeitas Existia o material De enchimento Das pedras E elas eram Cobertas Coricalco Então se você Olhava A pirâmide Ela era Avermelhada Com o metal Em toda ela Então ela tinha Uma energia Diferente Do que a energia Que tem a pirâmide hoje Porque é comprovado Que uma pirâmide Tem energias Mas era muito mais Intensa E esse material Absorve luz solar E gera Uma energia E parece Labaredas Em volta dela Então na hora Que você olhava A grande pirâmide Na época da Atlântida Ela era lisa Tinha o recalco E ficava vermelha Saindo o fogo dela Então imagina Que era totalmente Diferente É uma máquina Perfeita Ela tinha uma função E a grande pirâmide De Keops Ela está relacionada A captar Energias estelares Energias cósmicas E você vai saber já Então existe uma constelação Intimamente ligada Com as três pirâmides Pirâmide de Keops Kefren E Miquilinos A distância entre a pirâmide De Keops E Kefren Não é isso? É diferente Da de Kefren Para Miquilinos Ela é diferente E elas formam Um ângulo Entre elas Elas não estão alinhadas Então entre Keops e Kefren Tem uma linha Depois tem uma inclinação Que vai de Kefren Para Miquilinos Não é isso? E a distância Entre elas É diferente Então se você olhar A constelação de Órion Que é a constelação Típica do verão Que a gente vê Fermanentemente Existem as três Marias No cinturão de Órion E as três Marias Na realidade Não são Marias São três Árabes O nome delas É Mintaka Al Milã E Al Mitaka Então existe uma correlação Da grande pirâmide de Keops Com Mintaka Da de Kefren Com Mintaka Com Al Milã E a de Miquilinos Com Al Milita Então existe essa conexão No cinturão de Órion Bem próximo de Órion Tem a nebulosa de Órion Que é uma outra galáxia Que tem lá atrás E existem quatro estrelas Em volta dessas três Que formam o corpo Do gigante caçador Que é Órion Que são Cypher, Higel, Belatis E Betelgeuse Betelgeuse é uma estrela vermelha É muito grande O diâmetro dessa estrela É maior do que a órbita de Marte É muito grande Então o nosso sol É anunzinho Perto dessa estrela Betelgeuse Então a pirâmide Ela captava a energia Dessas três estrelas de Órion E Órion É o sexto sistema evolutivo Ele corresponde a um sexto princípio Ele corresponde a uma consciência De seres deuses Então Atlântida Usava três constelações Para captar energias É esta Órion Usando as três pirâmides É isso Que é o sexto princípio Esse princípio que você fala É quando ainda se está muito mais lá na frente Nós estamos vivendo o que? O quarto princípio É, mas o sexto princípio que eu falo É uma energia superior Mas bem maior do que o humano Que é até aqui O quarto princípio O sexto princípio É o princípio de serem deuses Tanto é que os faraós eram semideuses Ou então eles eram Se não fossem semideuses Eles eram pelo menos anjos Que usavam o símbolo de Lansata E também tem uma conexão com o quinto sistema Que é o sistema concepcional, podemos dizer Que é a constelação de Sirius Onde tem Sirius Que é o Cão Maior Então Cão Maior A estrela principal é Sirius Que é muito brilhante, muito grande também Uma estrela interessante E também com o nosso Cruzeiro do Sul Que forma a cruz A estrela principal é Magalhães Que é a estrela alfa do Cruzeiro do Sul Que é o quarto princípio Então o homem está ligado ao Cruzeiro E aí vem todo o processo da cruz Historicamente na face da Terra Então a grande pirâmide Ela estava ligada então a esta constelação E naquela época Ela tem um posicionamento bem acima das pirâmides Principalmente na época Aqui é verão Lá seria também verão praticamente Porque está mais ou menos na linha do Equador No próximo Equador E a grande pirâmide de Keops Tem uma capacidade Ela divide exatamente a Terra Em partes iguais Terra e água Bem em partes iguais É aí que está Como é que faz? É uma tecnologia muito grande Para fazer isso Eles tinham essa tecnologia Então não simplesmente não foi construída lá Porque é aqui que vai construir Não Ela separa exatamente Metade de Terra e metade de água Dos dois lados Do lado de cima E do lado de baixo Então é um ponto especial E desse ponto então Conectada com forças cósmicas A gente tem então Uma espécie de um centro de comando Para a Terra E os UFOs Eles seguem linhas Chamadas linhas de leis Que são linhas paralelas ao Equador A gente chama de linhas paralelas Então a gente tem o trópico O trópico de Capricórnio do Sul O trópico de Câncer E equivalente no Norte E tem os meridianos Que são as linhas verticais Então os UFOs se deslocam nos meridianos E os UFOs se deslocam Os Vimanas na época da Atlântida Também nas linhas horizontais Que ele é controlado pela mente Então na hora que eu tenho Um ponto que divide exatamente Terra e água Águas e terras No Norte e no Sul Eu posso chegar de qualquer ponto É como se fosse O polo magnético dos UFOs É o polo energético dos UFOs Onde ele se canaliza lá Capta a energia E vai para onde ele quer É como se fosse o polo de gasolina Mas é o ponto de energia dele Esse é o conhecimento Que o pessoal desconhece Porque é o ponto principal Por isso que as pirâmides Desculpa, coitado Todas as pirâmides que existem Estão na mesma linha É, elas estão praticamente Na mesma linha A maioria A maioria Quase na mesma linha Elas estão um pouquinho defasadas Como por exemplo Paralelo 14 Aqui na América do Sul É fundamental Para o deslocamento É uma linha de leis É o deslocamento ufológico atual Mas na Atlântida Isso era fundamental Então ele tinha uma missão E todo aquele material Oricálculo Com toda aquela energia Capitava energia Com muito mais intensidade E o uso carregava essa energia Capitava essa energia Através das linhas de leis E se deslocava Tanto nos meridianos Como nos paralelos E foi embora Essa tecnologia A gente não está muito Com o fundamento de Atlântida Isso Com o término da Atlântida Eles deixaram de usar isso E usam outra tecnologia Hoje Mas essa era uma missão Que tinha Então dizem que era uma tumba Isso não é tumba Isso é ainda mais de Chiópice Chiópice é recente Não tem um hierógrafo lá dentro Escrito aqui Não tem Inclusive você deitou DT na tumba dele Você deitou A gente entrou Eu deitei A vibração de Chiópice E como é que era? Está bem quanto tempo faz Essa vibração Não tem nada Mas ela tem Áreas diferentes Dentro dela Mas a construção da pirâmide Se você desmanchar Você vai ver que também Existe uma economia lá Ela não é 100% de pedras Do mesmo tamanho Como a gente fala E áreas que você enche lá Enche que nem cascada Então não é bem assim Mas a grande parte Externa Construtiva Funcional Sim São pedras perfeitas Como a gente vê até hoje Onde não teve corrosão São por dentro São pedras inclinadas Grandes Que não entra Você não consegue encaixar Uma gileta Então Não era feito magnífico Não era uma tecnologia Que eles faziam Tipo pedra líquida Eles injetavam Essa tecnologia Aí tem a tecnologia Atlante Então Atlante Ele tinha energias Poderosíssimas Que usavam nos cristais Eles falaram Caramba Como é que cristal Tem essa energia A energia que tem Dentro de um diamante Que tem dentro De um cristal Nobre É fantástica Então veja A energia que tem Por exemplo No plutônio No urânio Você vê o que é Essa energia Então existiu Uma energia muito grande Então o primeiro motivo É esse Que o pessoal desconhece Então aí vem Esta pirâmide Ligada A Atlântida E aí Associa-se ao Sexto sistema óleo Capta energias Superiores E que dá Toda aquela Propreensão Tanto é que Os faraós Eles tinham Dois tipos de faraós Faraós de Sirius Que é do Comaior E faraós de Órion Que é Exatamente Dessas três Extremas Então por exemplo Você tem Osíris E representava A parelha Osíris Ísis O próprio Sol O Sol maior O Sol central Da nossa galáxia Muito forte Então aí Vem essas energias Solares E existia Um mentor Vários Mentores Vários Intelectuais Cientistas Da Atlântida Que são verdadeiros Anjos Feitos homens E aí A gente tem Uma figura De Aminotep Ah você vai falar Deixa eu fazer Uma pergunta Que não quer Caláxia Eu sou O que que tinha Na tumba De Kels Que não era tumba O que que tinha Pra que foi feita Aquele divão A câmera A câmera A câmera do rei Tem a câmera do rei Em cima Onde nós entramos Que é lá Debaixo tem a câmera Da rainha Existem várias câmeras Na paralela Que ainda não determinado Mas tem né Então a câmera Era o local Onde você Captava essa energia Então você poderia Ficar lá Receber essa energia Você Fazer fisicamente Ou colocar equipamentos Para receber Essa energia E o que equipamento é esse? São cristais Quer dizer Levava o cristal Captava a energia E ficava como que Uma pilha Não é isso É A arca da aliança Exatamente É igual a arca da aliança Você pegou um ponto A arca da aliança Por exemplo Ela foi construída De acordo com A ditâmica de Deus Então tinha braços Que ligavam E braços Que desligavam Quando você ligava Ela ficava altamente Radiativa Então ela provocava Câncer Provocava feridas E matava As pessoas E se você Desligava Você usava Como uma Referência Energética Para Contactar o sagrado Porque ali É a aliança Com Jeová Com Javel Então lá dentro Tem a vara de Arão Lá dentro Tem o candelago De sete velas Lá dentro Tem o altar De perfumes Lá dentro Tem o pacto Que foi escrito Tem o frasco Tapado Com o maná Caído dos céus Lá dentro Também tem Os valores Do povo hebreu Tem o cálice sagrado Isso tudo está aí Que no grau Só que o coordenado Saber se localizar Em que grande É isso? Não está lá Não está lá Estou dizendo Que é equivalente É equivalente Então ele falou Sobre equivalência Então lá dentro Tem essa equivalência Então você coloca o cristal Lá dentro Você capta toda essa energia E o cristal E o cristal Mostrava quando você quiser Que é uma pila Então você carrega a pila E aí existe Ameiotepe Ameiotepe Que a gente chama Ameiotepe Ameiotepe Tanto faz Ameiotepe ou Ameiotepe E ele era realmente especialista Em antigravidade Então a grande especialidade dele Era a levitação Enchei com os gravitons É levitação E essa própria placa Que a gente chama Unicalco Que faz a fuselagem externa Do UFO E que cobria As pirâmides E que foi retirada Da face da Terra Que o homem não tem direito A essa tecnologia Porque é uma placa Que com o sol Você já sai voando Quer dizer Você não precisa Ter mais energia Só usa energia solar E se você capta Uma energia específica Como de Sirius Que é um sol especial Ou então Através das Três Marias Aí a energia Ficava muito mais intensa Aí veio o tapete voador Aí veio o tapete voador Que eram placas Pequenas Que dobra os quatro cantos Deixa no sol Bate uma pedra Criança do céu E para essa energia Que era captada Como era utilizada Entre o corpo ali A energia que era captada Utilizada como tecnologia Por exemplo Na Trântida Não tinha fios Não tinha condução De eletricidade Isso como a gente tem Mas eram cristais Tudo era na base De elementos da Terra Então uma lâmpada Era um cristal Não, mas eu estou me referindo E se você pegar Qualquer cristal É isso Querendo dizer Que nem aquele cristal Que está lá Espregar esses dois cristais No escuro Ou seja, ele é luz Quer dizer, ele gera luz Ele gera eletricidade É o efeito piso elétrico Se você apertar Ele gera eletricidade Simplesmente você pressionando Ele gera eletricidade Então você está me referindo Aquilo que era ficado A pessoa ficava na turma Para captar aquela energia Energia E de que forma Eles trabalhavam aquilo Faziam uma conexão Carrega Cumuladores 10 que são cristais Ou então carrega Na própria pessoa E ficava muito feio E ficava muito bem O dia inteiro Exatamente Ou de jet Exatamente Então aí O mistério das pirâmides Ele é muito maior Do que o pessoal comenta Porque se você conseguisse Com a tecnologia atual Colocar, assentar uma pedra Que é difícil Uma pedra Demoraria nove mil e novecentos anos Caramba Se você coloca dez pedras Novecentos e noventa anos Cem pedras Noventa anos Sem pedras Mil pedras Nove anos Agora imagine se colocar Mil pedras Naquele trabalho Lapidar perfeitamente As mil pedras E fazer tudo isso Não dá Agora tem algumas pessoas Que dizem Inclusive eu Que Embaixo da esfinge Que tem Todo o conhecimento A pretenda Está escondido ali Sim Porque a esfinge Também Ela é misteriosa Mas Napoleão tentou Derrubar a esfinge Deu balas de canhão Até que falta Um pedaço De jornalismo Esse foi o desgranhudo Que a gente chama Que quebrou Uma dessas belezas Do mundo Também houve Um rei Otomano Que tentou Destruir a pirâmide Então mandou Mais de 60 mil homens E o que mexeu Ali no topo Da grande pirâmide Mexeu por que? Então 60 mil pessoas Trabalhando lá Que nem um louco Desistiram Então imagina Para desmanchar Não dá Imagina Para Para construir Então são os mistérios Das pirâmides E a iniciação Que aconteceu Dentro da pirâmide Como é que você Pode contar para a gente? Porque existe um processo A pirâmide Não era um Templo de iniciação Não era templo Não era Tumba A pirâmide Ela tem uma função De transmissão Energética Uma transmissão Captando forças Cósmicas Forças de Órion Que a gente falou Mintaka Unilã E a Unitaka E também Usar isso Na comunicação No transporte É como que Eu já ouvi falar Que o pessoal Fazia uma iniciação Para se tornar sacerdote De 4 anos No primeiro estágio 4 no segundo 4 no terceiro 4 no quarto ano Então o cara Tinha que evoluir Em certos Podidos Para saber Se vai ter que entrar Para cá ou para lá Se ele entrar De repente para cá Então o lião Pode ser devolado Por um lião Mas isso não é A função da pirâmide Os povos Que vieram depois Aí que colocaram Estas práticas Dentro do estado O egípcio Não fez isso Ah o egípcio Depois de então O egípcio Não fazia isso Então tá ótimo Bom A gente conversou aqui Então Sobre os pirâmides Tem muito mais assuntos Pela frente né O homem teme o tempo Mas o tempo tem os pirâmides Mas a gente pode dizer Só para a gente finalizar Essa parte Que a Então aquela esfinge Foi construída na época De que? Da Lemúria? Não, não Ela foi construída depois Depois da Lemúria Então Mas ela foi construída também Com tecnologia Atlântica Porque o Atlântica Ele tinha o que a gente conhece hoje De raio laser Porque o raio laser Não vem do cristal Sim O raio laser Vem do cristal Então Tudo que o cristal tem hoje É isso O cristal permite Você fazer operações Na visão Na mira Permite você medir distâncias Astronômicas Então É cristal Entendeu? Então Todo esse processo De tecnologia Está no cristal Então Na hora que você tem Um cristal super ativado Super Energizado Mas é poderosíssimo Imagina a energia Que sai daquele cristal É realmente isso Então Usava-se Para fins energéticos Para luz Para tudo quanto é tecnologia Inclusive Grande parte Que nós vimos juntos Até Lembra que eu pegava Umas pedras assim Para lá Está vendo? Que isso é areia? Sim Não é pedra? Então Essa energia Compactava areia Então Grande parte Dos Prédios Egípcios E Atlantes Eram feitos de areia Mas era uma areia Que tinha uma forma Quer dizer uma forma E carregava com essa energia Então fundia areia Então você fundir da areia Vira o que? Vira uma pedra Como se fosse um cimento É Vira como se fosse um cimento Tem a fórmula de irrotério Então a própria areia funde E gruda Entre si mesmo O próprio silício Ele funde Como se fosse um vidro líquido Ela vira um vidro líquido E depois vira um vidro sólido Mas fundir os cristais Com pressão e temperatura Então o livro Isso corresponde O que o Adhemar está falando Não é uma besteira Porque foi descoberta A fórmula de irrotério Que ele escreveu Numa pedra Numa cachoeira de Serréu Lá no Egito Que mostra a fórmula Como se fazia Essas pedras Que legal Então tem pedra de ser inicial Feita de areia Sim, isso tem no meu livro Feita de areia A gente não pega a terra Não faz tijolo? Sim, sim Depois o fórmula, o tijolo E até o tijolo duro Bem duro Era a mesma coisa Só que era com mais tecnologia Tinha mais energia envolvida E a energia era dos cristais Olha que legal Bom, então ficamos por aqui Com mais um tema Então pessoal Muito legal aqui hoje Falando sobre pirâmides E vamos voltar com outro tema Logo, logo para vocês Aguardem Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL